Música Fala rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo Dias, esse é mais um episódio do canal VHD E hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal que eu estou muito feliz de participar Vai ter o lançamento do novo Civic SI lá em Mogi Guaçu, no autódromo do Velocitá A casa dos salve acelerados Vou dar um pulinho lá, hoje é o lançamento da Honda do Civic SI Eu estou bem feliz de estar participando, porque é o primeiro convite oficial de Nutresa Então vocês vão seguir comigo hoje até lá Antes disso a gente vai passar e vai pegar o Felipe da Auto Super, que ele vai junto com a gente Então segura aí que você vai gostar bastante do dia de hoje Olha lá quem está vindo lá E aí? E aí, pera Mano, traz aí pra caramba, desculpa aí Relaxa A gente compensa na estrada É, exato Foi o que eu pensei Fala aí rapaziada, chegamos aqui no Velocitá Nossa Precisa arrumar o asfalto aqui da entrada do Velocitá Tá ali a pista, não sei se vocês conseguem ver Não sei se vocês conseguem ver Não sei se vocês conseguem ver Bom, o pessoal fez um negócio bem legal aqui. Antes de você entrar no carro, você recebe esse pendrivezinho aqui. Você conecta lá e aí já vai ter uma imagem padrão ali que é capturada, né? Pra quem não sabe, esse aqui é o Rodrigo Leite, o cara que me convidou pra estar aqui. Eu queria agradecer aí. Agora ele não tá com o modo esporte pra você ver, até a frente afundar um pouco. O turbinho, cara, ajuda, viu? É, né? Aquele torquezinho, quando precisa. Que era uma coisa que o pessoal reclamava de moto e não vai reclamar mais. Não. Maravilha. Pode mandar ver como quiser. Vamos lá. Agora é a matadinha. Vou dar uma matadinha no carro aqui pra sair. Traguei muito forte a embreagem, mas tudo bem. Agora a gente tem o vão aqui. Tem que frear no 100 aqui, né? É, no 100. Acabei freando um pouco, mas eu não conheço muito o trajeto aqui ainda. Normal. Cara, a direção já é boa sim, velho. Já é boa. Agora, o slalom entra aqui, né? Isso, por aqui. Cara, o carro é... Vamos dar um rolê rápido, mas isso aqui você só vai ver no canal VHD. Vamos andar aqui atrás do Juliano, barata do Flatout. Vamos dar uma moída nesse Civic aqui agora. Vamos ver aqui o que esse... Esse brinquedo pode fazer. Cara, o carro é muito bom, velho. Tiraram os cones, agora a volta é rápida mesmo. Como é bom de circuito esse carro. Vou dar uma travadinha a mais aqui. Aqui ele dá uma seguradinha no acelerador e não deixa você dar tudo o que dá. Agora essa parte eu não conheço muito. Vou aprender agora. Cara, o pneu... Esse Goodyear F1 aqui é muito bom. Bem, vou puxar outra marcha porque não precisa. O carro é muito bom de dinâmica, cara. A gente vê lá no acelerados o Rubinho andando aqui. É muito diferente na hora que você anda de fato aqui. É outra coisa. Você sente... Olha, velho, que delícia. Esse carro, ele faz a curva. Ele faz a curva. Pela diversão, pela diversão, eu acho que dá vontade de trocar o GTI nesse carro. É óbvio que eu nunca vou... É muito raro eu estar andando na pista, né? Eu teria que andar na pista, sei lá, uma vez, duas, três vezes por mês. Eu deveria andar na pista e tal pra falar, putz, quero trocar o GTI nesse carro. Mas, cara, a condução aqui, tipo, o volantinho é direto, sabe? Você puxa aqui, o volante é direto. Cambiozinho é uma delícia, ó. Tipo, ó, vou fazer uma saídinha mais rápida aqui, ó. Aqui ele tem um medidor de força G no meio, aquela bolinha igual da Fórmula 1, né? O carro é muito bom, cara. O carro se larga bem, é muito legal. Sinceramente, eu vou pensar muito em adquirir um desse futuramente. O carro é demais, sensacional. Ele saindo de curva, num uso muito extremo de pista, ele dá uma seguradinha de acelerador. Mas, de fato, andando com ele no esporte e tudo mais, carro sensacional, sensacional. Tá de parabéns a Honda aí por trazer esse Civic SI. Eu tô em êxtase e eu gostaria de andar mais com esse carro. Eu gostaria de dar mais umas dez voltas nesse carro aqui, mas tudo bem. Vou passar agora a bola pro Cadu e pro Corny. E é isso aí, rapaziada. Uma voltinha rápida com o Civic SI. Fico aqui agora de frente com o Civic SI. Ele vem com o mesmo farolzinho de LED lá, igual do Touring, né? Que é o completão, com umas rodas 18. Esse aqui tá com o Goodyear F1, que é um pneu muito bom também. Eu achei bem legal também esse escape traseiro único aqui. Não sei se vocês estão vendo muito bem. Camerazinha de ré. E o freio dianteiro dele é grande, 312 milímetros. Ou seja, freia muito bem. Tem esse negócio muito legal aqui, que é o Lane Watch, né? Quando você vai trocar de faixa, ele liga essa lente aqui e mostra pra você quem tá aqui do lado. Isso ajuda bastante aí pra manobrar e tudo mais. Banco do Civic, que eu gostei, cara. É de tecido, da forma com que eu gosto. Tem umas abas bem legais pra segurar. Painelzão bem bonito, ó. Não sei se vocês vão ver direito aí. Todo em vermelho. Central multimídia aqui. Tem Apple CarPlay, tem o do Android também. E o câmbio, cara. O câmbio é bem precisinho. É bem curtinho. Do jeito que a gente gosta. Vários carros que você aperta o botão do Sport e não muda nada. Esse aqui realmente muda. A direção fica um pouco mais precisa. O ajuste de amortecedor também fica um pouco melhor. O carro fica mais responsivo, né? Ele responde mais. Ele, quando tá no modo normal, a gente achou ele bem mortinho, assim. Você sai da curva, dá o pé. Ele demora muito, assim. Porque ele tá entendendo, assim. Se eu jogar potência pro motor agora, vai escapar o carro. Então eu não vou jogar. Bom, rapaziada. Vamos ganhar a volta bônus aqui. É só chegar perto do carro, a gente já sente aquele cheirinho de moeção gostoso, né? Queimado, né? Freio, motora, tudo. Eu não regulei nada. Eu entrei no carro sem querer sair da severa, né? No final das contas, a gente demorou pra caramba pra fazer um collab nosso. Mas a gente fez um collab sem querer, né? Exatamente. Pode fazer aqui e vim com o pé lacrado que ele sai lá. Essa daqui também é pela crada. Crada? É. Buscando a tangente aqui que ele vem. O carro é muito legal. O carro é muito, né? O carro é muito legal. Eu gostei demais também desse carro, velho. É um carro ainda que, assim, ó. O que eles falaram é uma coisa muito importante. Ele tá com tudo original. É, tudo. Cara, DOT 3 no freio. Sim. E aguentou uma bela assada. Vai ter a fama, né? Ó. Fora de escala. Fora de escala, ou seja, tá mais que... 500 graus. Mais que 500 graus. Ou seja, redução judiou com força. Faço só a medição ali do freio ali. Tô penalizado? Tô desclassificado? Tá desclassificado. Aí, vamos botar a par D de novo? Vamos lá. Pro meu gosto. Eu sou agressivo demais. Então, eu gostaria que o acelerador respondesse mais à minha agressividade. Bom, rapaziada. É isso aí. Hoje a gente vai se despedindo aqui do autódromo do Velocitar. Nesse evento da Honda que a Honda fez do Civic SE. Queria agradecer todos os meus amigos ali. Amigos por carros. Auto Super, Motor Grid, Flat Out e tudo mais. Que estavam aqui com a gente hoje nessa brincadeira toda aí. Foi muito divertido. O carro entregou mais do que eu esperava. Cara, não tenho o que falar. Agora só falta eu ficar com ele uns dias aí. Quem sabe mais tempo. O que vocês acharam do carro? Cara, muito pouco. Muito bom? O único problema é que não é meu. Não? Obra de arte. Obra de arte. O chão do carro. Eu nunca dirigi um carro tração dianteira. Tão bom. Que pregasse tão bem quanto esse carro. E ó, com tudo desligado, melhor ainda. Espetacular. Ele lembra, assim, o comportamento, às vezes, de carros normais com um slick, né? Eu achei muito bom. Puxa, cara. Se entra dentro de curva aqui. Para a proposta pista, dono de Golf GTI, dono de Mini Cooper S. Cuidado que esse carrinho entrega muito. Talvez não vá ser o canhão de reta. Sim, sim, sim. Mas de equilíbrio... Mas é o que eu estava falando. Eu acho que com uma reprogramaçãozinha, alguma coisa ali, deve melhorar mais. E Honda sempre tem upgrade para fazer. Então, logo mais vai aparecer coisa boa. A Honda vai aparecer com alguma coisa legal. Tuneer e tal, né? Have it up. Será que tem um momento de te agradecer de novo, meu amigo? Rodrigo Leite, que convidou a gente aqui. Obrigado pela presença. Opa, sempre que puder, estamos aí. Cadu também. Cadu Blu-ray. Cadu Blu-ray. Ele perguntou assim, por que não é VHS? Eu falei, porque a gente já está no DVD. Mentira, eu errei também. A gente já está no Blu-ray, no pendrive e tudo, né? Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu. Muita gente, gente boa. Esqueci de citar o Edu da Full Power também. Abraço para você, Edu.